Música Olá, bem-vindos a Andine TV. Está a decorrer no Instituto Nacional para a Promoção da Igualdade e Equidade de Gênero, o INPG, o seminário de capacitação que visa a promoção de uma melhor apropriação dos dados estatísticos pelos usuários e essencial para os meios de comunicação. Com o intuito de promover uma maior divulgação e promoção dos dados estatísticos por parte dos mídias locais, o Instituto Nacional de Estatística, INE, organizou um ateliê que teve início nesta terça-feira, dia 26 de julho, cujo principal objetivo é sensibilizar a comunicação social da importância da estatística, dada a sua importância na sociedade. O problema aqui em São Tomé e Príncipe é que, por uma questão de sensibilidade ou, talvez, algum desconhecimento, nós não damos, nós os profissionais da comunicação social, não damos muita importância às informações estatísticas. A diretora-geral do Instituto Nacional de Estatística, que procedeu à abertura deste evento, falou da importância dos mídias na divulgação e sensibilização e mobilização da população. Os mídias constituem as principais fontes de informação para o público jogam um papel de destaque na difusão da informação estatística, na sensibilização e na mobilização das populações presidentes no país, por ocasião da realização dos inquéritos e recenseamentos. Na Carta Africana de Estatística, este tema ocupa um espaço de destaque, porque se enquadra no princípio da difusão da informação estatística oficial, ou seja, da elevação da informação estatística ao poder de estar o mais supremo possível. O ateliê que é promovido pela Enem, em parceria com o Paris 21, tem decorrido em diferentes países africanos e tem como finalidade capacitar os jornalistas que estão menos ligados aos números e a estarem capacitados em analisar os dados estatísticos e transmitir de forma mais clara as informações retidas.